Odeco Se deita na cama sentindo minha falta Minha voz safada de que não vale nada Mas é minha pegada que te deixa sem graça Inevitável o que aconteceu Teu olhar tímido cruzo o meu Saudade e atacador me maltrata Estou te traindo com a solidão Passado destaca, o novo não tem graça Mas tenho esperança no meu coração, amor Vê se volta logo Por favor, Dengor Esquece isso, beber e vem fazer amor Eu sei que errei, mas você também errou Esquece isso, por favor, Dengor Esquece isso, beber e vem fazer amor Eu sei que errei, mas você também errou Esquece isso, por favor, Dengor Esquece isso, beber e vem fazer amor Eu sei que errei, mas você também errou Esquece isso, por favor, Dengor São coisas da vida, tudo isso passa Se deita na cama sentindo minha falta Minha voz safada de que não vale nada Mas é minha pegada que te deixa sem graça Inevitável o que aconteceu Teu olhar tímido cruzo o meu Saudade e atacador me maltrata Estou te traindo com a solidão Passado, passado destaca, o novo não tem graça Mas tenho esperança no meu coração, amor Vê se volta logo Por favor, Dengor Esquece isso, beber e vem fazer amor Eu sei que errei, mas você também errou Esquece isso, por favor, Dengor Esquece isso, beber e vem fazer amor Eu sei que errei, mas você também errou Esquece isso, por favor, Dengor Esquece isso, beber e vem fazer amor Eu sei que errei, mas você também errou Esquece isso, por favor, Dengor Dengor Esse hit é novo, vocês que pediram mais E elas tão gostando da frescurinha do pai Só de sacanagem mostra aí como é que faz Na coreografia tu rebola bem demais Vai, senta, 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 senta pra caralho Quica, 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 quica no colo do pai Vai, sentando Quicando Travando